Ai gente, esse cara é muito doido Gente, hoje nós estamos num lugar de terror Vamos fazer terror Você não tem fantasias de terror? Na verdade a gente só vai usar uma capinha Que eu vou emprestar ele Eu consigo virar esse negócio aqui no bafão Eu consigo virar esse daqui no bafão, tá? Aqui, quer ver? Não, eu quero ver Ah não, boa Não Solta, solta Solta É que gente, ele quer fofocar minhas coisas Olha aí, eu vou ver que era Muito, muito E olha o que eu vou fazer com ele Tchau gente Rapazinha, deixa ele lá sozinho Sozinho Ele tá aqui Fala rapaziada Você já falou isso dois mil vezes Olha gente, é o pequeno como é que era Não tá aparecendo, tá? Tá sim Tá não Tá sim Gente, peraí que eu vou falar uma coisa no meu ouvido Tô brincando Tô brincando, não, brinquendo, não, brinquendo Gente, hoje eu vou ter que encerrar o vídeo agora Esse vídeo foi muito rápido Tinha como é assim Tô brincando